Olá, sou o pastor Hernani Júnior da igreja do NASP Engenheiro Coelho e estamos aqui para o nosso nono encontro. É isso mesmo, o nosso nono encontro. Olha, eu estou muito feliz, só quero te agradecer. Agradecer por abrir aí a tela do seu computador, a tela do seu celular, a tela do seu dispositivo, quem sabe a TV na sua casa para esse momento. Obrigado por me aceitar aí na sua casa. Obrigado por me aceitar no seu consultório, por me aceitar aí no leito, no hospital, quem sabe no carro. Muito obrigado, obrigado mesmo. A nossa intenção com esse projeto é que você entenda melhor a lição da Escola Sabatina, que já foi conhecida já como o coração da igreja. Sim, meu desejo é que você, eu vou estudar, alimente-se dia a dia desse conteúdo divinamente inspirado à palavra de Deus. E eu quero mandar um grande, um forte abraço para toda a equipe que prepara tudo isso. Você sabia? Você está olhando para mim. Mas atrás, quer dizer, na minha frente, existem pessoas maravilhosas que contribuem, que dão o seu melhor para que você receba um bom som, uma boa imagem. Muito obrigado a todos estes. Eu quero agradecer a você que assiste, quero agradecer a você que curte, a você que compartilha. Tá bem? Quero mandar um abraço aqui para o Paulinho, meu primo, lá de Sete Lagoas. Paulinho, um abraço para você, um beijo para a Natalice, para o meu sogro, seu Maurílio. Paizão, te amo, viu? Um abraço forte para você, para a tia Ieda, Rogério. Olha, Deus abençoe, obrigado pela audiência de vocês. Escreve aqui no seu comentário, escreve nos comentários aqui, deixe seu recado. Você está curtindo? Você acha que pode melhorar alguma coisa? Pode incluir, pode tirar? Eu quero conversar com você, eu quero ser mais próximo, tá bem? Vamos estudar, então, mais esta, relembrar o estudo desta lição. Feche seus olhos, vamos orar. Bom Deus, ilumina nossa mente e nosso coração e ajuda-nos. Guarda-nos, Pai do mal, e ajuda-nos a praticar estes ensinos em nome de Jesus. Amém. O ministério na Igreja do Novo Testamento. Gente, este é um assunto extremamente importante para os nossos dias. Sim, não que os outros não fossem, mas este é relevantíssimo para nós, porque daqui nós temos a ideia de como nos comportar, de como nos relacionar com as pessoas, principalmente quando falamos de Cristo, de religião. O verso para memorizar vai dizer assim, olha, a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta. Olha, você quer ter uma religião pura, sem mácula? Você quer ser relevante? Você quer viver uma vida religiosa segundo a vontade de Deus? Então, segura aí o que este texto continua dizendo. Segura. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Olha isso. Você quer saber qual é a religião verdadeira? Está aqui. A religião verdadeira não é vivida para si. A religião verdadeira é vivida para outros. É isso mesmo. Você que é casado, você quer viver uma religião verdadeira, então a viva para o seu cônjuge. É isso mesmo. Para os seus filhos. E a família agora, que vive um pelo outro, vive agora por outra família. Olha que coisa linda. Isso é uma religião verdadeira. É onde nós não vamos à igreja para nos adorarmos a nós mesmos. Mas para oferecer um louvor, agradável, uma adoração a Deus, abençoando as pessoas. É isso mesmo. Bom, meus queridos amigos, nós encontramos no livro de Atos uma comunidade diferente. Uma comunidade diferente. Sabe por quê? Ali eles se encontravam sempre para fazer, sabe o quê? Estudar a Bíblia. Todos os dias, em casa e no templo, comiam juntos, conversavam, oravam juntos. Nós até temos algumas reuniões, onde o principal alimento é pregadora milanesa. É isso mesmo. Cantora milanesa. Isso é uma desgraça na nossa vida. Quando, na verdade, quando vamos nos unir, deveríamos nos reunir para conversarmos quem iremos abençoar, ao invés de nos unirmos para criticar alguém que, de repente, não falou que você gostava. É a verdade. Deus não se agrada disso. Não se agrada. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho, pelo menos, trabalhado isso. Sempre existe a tentação de você criticar alguém. Quando a tentação de criticar alguém vier, pense nas coisas boas que aquela pessoa tem. É isso mesmo. E que, na maioria das vezes, ela tem mais coisas boas do que nós. Mais talentos do que nós. Pense o seguinte. Será que, por mais dura que seja essa mensagem, não é isso que eu precisava ouvir? Pense no que a pessoa possa ter de bom. Ela pode estar sendo usada por Deus para chamar sua atenção. Então, ao invés de ficar com raiva e odiando o mensageiro, peça orientação ao grande Criador, porque essa mensagem pode ter sido para você. Quer você goste ou não. Essa comunidade vivia em harmonia. Viviam juntos, unidos. Dividiam o que tinham. E tem uma pessoa, tem um personagem ali que é citado, chamado Dorcas. Dorcas era uma senhora que era muito bem lembrada pelas pessoas. Ela morreu. E quando ela morreu, Pedro estava passando lá por perto e foram falar assim, Pedro, Dorcas morreu. Faça alguma coisa. Ressuscite essa mulher, porque essa mulher foi uma bênção para muitas pessoas. Sabe o que Dorcas fazia? Eu vou te dizer o que ela fazia. Ela pegava roupas e costurava roupas para os pobres. É isso mesmo. Ela ajudava os necessitados. Dorcas recebeu a atenção de Deus e foi feito um milagre em sua vida, porque ela era relevante na sociedade. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu amigo, minha amiga. Olha aqui para mim. Já tem um tempinho que a gente está junto, então ouça com carinho que eu vou te dizer. Você é relevante para a sua sociedade? Você é relevante em sua comunidade? Se hoje você sumisse, alguém ia sentir sua falta? Esse alguém, não estou dizendo quem deve, para quem a gente deve, não. Eu estou dizendo assim, será que os orfanatos sentiriam nossa falta? Será que os nossos vizinhos, menos favorecidos por Deus que nós, sentiriam nossa falta? Será? Será que os moradores de rua sentiriam sua falta, minha falta? Isso é algo que deve ser pensado por nós, sabia? Dorcas recebeu de Deus a atenção especial, porque ela era especial para as pessoas. Outra coisa que eu quero falar para você agora, que gosta de ajudar na sua comunidade de fé. Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta bem atenção nisso. Quando nós vamos doar alguma coisa para alguém, quando é pedido, e o seu coração é tocado para isso, eu quero te pedir uma coisa. Não leve para alguém, para doação, aquilo que você jogaria no lixo. Não se doa cueca usada. Não se doa meia furada. Não se doa roupa rasgada. Não é isso que João Batista disse que era para fazer. Quando, depois de um grande discurso, as pessoas se aproximam e falam assim, mas João, o que faremos então? E ele fala, quem tiver duas túnicas, dê uma quem não tem. Ele não falou para dar a pior. Ele falou para dividir a que você tem. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, não leve para o departamento da sua igreja, seja ela qual for, o que é digno do lixo. Leve algo que dignifique o Deus que você serve em outra pessoa. É isso. Os departamentos de sua igreja que cuidam da ação social não devem ser lugar de descarte. É lugar de compartilhar uma bênção. Então, o que é do lixo, jogue no lixo. Se for para você doar alguma coisa, se o coração for tocado para isso, doe algo bom, que você usaria, e não algo que você jogaria fora. Não dê algo que você não usaria, meu querido. Não faça isso, por favor. Você não está simplesmente deixando de abençoar alguém. Você está, sim, chateando o coração de Deus, que te deu condições. Deus te deu condições, meu amado. Invista nas pessoas. Paulo nos lembra que em Cristo nós somos todos um. Quando vamos para Tiago, nós percebemos uma pessoa com conselhos e ensinos justos. Tiago condena os ricos que acumulam e pede para que estes tenham misericórdia dos miseráveis que são oprimidos. Nós somos, assim, muito instáveis. Para nós é o seguinte, o 8 é 80. Ou é rico e quer oprimir. Ou é pobre demais e é miserável demais. Sabe, quando você ajuda alguém, você não está simplesmente ajudando por ajudar. Você está mostrando para aquela pessoa que o reino ao qual Jesus pregou e o reino que nós vamos é um reino que não tem pobre, não tem rico, não tem diferença social. Sabe, quando Jesus voltar, você não vai levar um real do que você acumulou aqui. Um real você não vai levar. Você vai ter vestes novas, você vai ter uma casa nova, você vai ter alimentos dados pelo próprio Deus. Então, meu amigo, não deixe o egoísmo te prender a este mundo. Porque se você não abrir mão de tudo aqui para Deus administrar na sua vida, talvez você fique com tudo que você acumulou aqui. Meu desejo é que nos desprendamos das coisas. Acumule riquezas, só não no seu coração. E use essas riquezas para abençoar as pessoas. Que Deus abençoe você. Me deixe orar com você. Feche os olhos. Grande Deus, ajuda-nos a praticar estes ensinos e a ter uma vida mais próxima da vida que o Senhor sonha para nós, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Nos vemos na próxima semana.